Olá rapaziada, se inscreve no canal, por favor, inscreve e deixe o like Hoje, ó, vou mostrar o milho para vocês Lembra que é o dia que o milho estava sujo? E, ó, o veneno matou a praga e tudo O veneno é bom Já escreve e deixe o like Gente, o veneno é muito bom Se vocês quiserem o nome do veneno Volta os vídeos passados e anteriores E tá lá o nome do veneno Olha aqui, ó, o milho cresceu, tem pra cá Olha como ele tá, ó É enorme Aqui, ó, é alto, alto, alto O nome do milho eu não sei Quem quiser saber o nome do milho, comenta aí Aqui, ó, eu tenho um metro e pouco Até mais alto que eu Aí, altura, gente Já escreve, deixa o like Se inscreve Ô, gente, eu fiz um estragão dos bezerros Estragão da orelha dos bezerros Vai lá e escreve, tá? Vai lá e segue eles lá Porque aí vocês vão lá e ficam sabendo O vídeo que eu vou fazer Lá estão as fotos bonitas dos bezerros Quem quiser ver Olha a altura do milho, ó Já escreve, deixa o like Esse milho que é bom Gente, o céu O milho é bom E o veneno, ó Vai aí, pá Olha aqui o veneno, ó Matou O chujeiro é tudo O veneno é bom Olha a altura do milho, ó, gente Tá bom Tá bom, tá? Comenta aí Logo é para a mão, honra E silage E... Sembão Aqui, ó Ô, vida boa na roça Olha, ô, sembão Olha aí, ó É alto, ó Eu quase não estou com filmar Bora lá Opa Olha aqui, ó Me está grande mesmo Vai deixar um like, escreve Olha aqui, remédio para a gatinha É bom Gente do céu, matou tudo Remédio bom Esse não estou me falar, não Tá tudo no vídeo anterior Vai lá, escreve Chega o vento e escreve Tem vídeo bom todo dia Vídeo Uma, uma, um Todos são bons Aqui, ó Olha aqui, nosso milho A grossura Aqui, a grossura, ó Olha, ó Minha mão, ó Ó Olha aí, ó A grossura Dessa grossura A grossura Tamanho do milho, ó E é meio bom Gente do céu Ô, mimbão Ó Ei, milhada É bom demais Natureza é bonita demais Ó, vida boa na roça Já escreve Deixa o like Para ajudar aí Ô, gente Eu quero agradecer vocês Obrigado mesmo Porque no vídeo anterior Eu falei assim Hoje a gente está 149 Escreve Sou uma pessoa Bateu 150 Gente Bateu 152 Obrigado mesmo Valeu, tá Se inscreve no meu canal Valeu, tá Vocês são bons demais Já, já, já Para o vídeo Já não foi inscrito E escreve E pede Sem nenhuma notificação Olha o tamanho da roça Ó E é grande Olha aí, ó Bundo demais Ô, vida boa na roça Obrigado mesmo, hein 152 Obrigado Tá bom Vocês são bons demais Comigo Já escreveu Descreve mais, gente Pô, você quer ver Quem não é inscrito Descreve Deixa o like Ô, gente Também comenta, vai Comenta que é bom Ver seus comentários Olha aqui, ó Aqui não é goleirão, né Olha o tamanho Desse mig Gente do céu Olha o tamanho do mig Já avisando Que eu fiz no Instagram Para orelha e os bezerros Vai lá e escreve É, segue isso lá Olha o mig Olha Muito demais Olha lá, ó Ô, gente Tá vendo esse morrão Que eu tô chegando pertinho Aí, ó Vou filmar Deixa eu focar aqui, ó Tá vendo esse morrão Cadê a câmera aqui, ó Cadê? Cadê eu lá? Cadê a câmera Tá vendo esse morrão É aqui Tá vendo esse morrão Aí, ó Aureia fugiu pra lá Ei, Aureia Aqui é dia do vídeo Você sabe, né Quem viu o vídeo Daí vídeo anterior Aureia fugiu de casa Ei, Aureia gostosa E bizarra Tá pronta Aqui, ó Já esquece Deixa o like Aí, ó O mig é bom demais Já gostou desse mig A gostura Esse mig tá alto E bonito Terra Essa terra aqui Como eu não falo Né, né Deixa eu não ver Essa terra É, não É Olha aqui o mig aqui, ó Cici É Não É Tem Tem a Tem a Tem a terra Campo E a outra Terra Eu não esqueci o nome Aí, isso aqui não é campo Não é É cultura É, é cultura Ó Lembrei Ó o mig Já escreve Deixa o like Ó o mig Ó as bezerradas As vacas E aí Aureia tá Aureia tá no pastinho Ó o mig Ó, gente Acabou de anotar Escreve Deixa o like Olha aí Ó, vamos Ó, colocar lá Ó, Angola Angola ou colocar Aí, ó Obrigado, né Men 152 inscritos Já pausa o vídeo Se não for inscrito E inscreve Ó o mig Tem vídeo todo um dia E comenta, tá Pode comentar É, fala assim Ah, sei lá o que Eu quero ver você É, pescando Comenta aí O Cristiano Ele falou Falou pra eu pescar Traíra O Cristiano Eu vou pescar Porque não deu tempo Fazer um vídeo pescando Tá bom Comenta aí, tá Gente Ó o mig Ó o mig Ó É, mig Ó A roça aqui, ó Ó a roça Muito demais Esse mig Tá lindo Ó aí Olha o mig Desse Aí, ó Mig de qualidade Gente Eu vou deixar o vídeo por aqui Esse foi o vídeo É Com o Flamengo É O mig Agora É Não, não invento o título Lá É O mig Como o mig Tá Depois bateu veneno Tá bom demais Esse mig Ó Lindo Olha aí, ó Avisão Inscreta Deixa o like Ó o mig Como tá, ó Quem quer saber o nome Do mig Comenta aí Ó lá A vaca Dentro do barco Cilo Vaca Custosa Ó lá A vaca Lá Dentro do barco Cilo Deixou Não tem nada Tem nada Lá dentro Lá dentro Ó lá O boi As bezerra Vaca Ó lá Lá em cima do morro As vacas Esse foi o vídeo Pra quem gostar Deixa o like Compartilha Comenta Comenta Deixa o like Gente Valeu Valeu Meme 152 Inscrito Agora Vamos pra 200 Tá bom Já pausa o vídeo Inscreve Pega Nenhuma notificação O mig Tá lindo Olha esse mig Gente Ó Olha Olha esse mig Tá bom Obrigado Meme Inscreva Que não Inscrito Valeu Vocês são Bom demais Ó O veneno Matou Meme Eu falei Que o veneno É bom Ó Ó O veneno Aí ó Ó o mig Então toma Junto Para Nós E Fui Escreve Deixa o like